Olá, crocheteiro e crocheteiro! Tudo bem com você? Pra quem ainda não me conhece, sou a Dai, do Ateliê da Articrochê. E hoje, nesse vídeo, eu vim mostrar pra vocês essa produção aqui, ó, de trilhos de mesa. Esse é o trilho de mesa Reluz, para mesa de seis lugares, pessoal. Olha que produção linda! Vou mostrar aqui pra vocês todos os detalhes, vou falar meu preço de venda e também vou falar aqui todos os materiais que eu utilizei, tá bom? Lembrando vocês, pessoal, que todos os links dos materiais que eu usei pra fazer essas peças aqui, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, vocês podem acessar aqui a descrição depois, pra estar tendo acesso aí aos materiais, tá bom? Vou deixar todos os links bem certinho pra vocês, tá certo? Então, bora lá pro nosso vídeo. Primeiro trilho aqui, pessoal, que eu fiz aqui, foi esse aqui, esse salmão. Gente, esse trilho ficou muito lindo, eu utilizei esse barroco aqui. Não lembro o nome, tá? Vou deixar aqui na tela aqui pra vocês, esse barroco aqui, porque eu não lembro o nome agora. Esse verdinho aqui foi o verde folha, tá? E pra fazer os squares, também utilizei o mesmo tom, tá? Foram quatro squares no total, né? Pra uma mesa de seis cadeiras, tá? E eu utilizei aqui, como base do tapete, a cor cru e a cor salmão. Esse cru aqui é o Eco Brasil, tá? E esse salmão aqui, também, é o barbante 25 de março, tá bom? Então, esse trilho aqui ficou lindo, lindo, lindo. Olha aqui, vou dar uma visãozinha aqui pra vocês. Olha que lindo que ficou. O próximo trilho, pessoal, é esse marronzinho aqui. Gente, esse marronzinho eu amo. E aqui, ó, tem uma dica pra vocês. Nesse marronzinho aqui, ó. Eu utilizei esse marrom aqui, ó. Olha que lindo que ele é. Também vou deixar o nome dele passando aqui, desse marronzinho, porque eu não lembro de cor qual que é. O verde é o verde folha. E pra estar fazendo os squares do centro, eu utilizei um restinho de fio castanho que eu tinha e o verde folha, tá? E utilizei também o mesmo barroco que eu utilizei nas flores, tá bom? Gente, essa flor é a flor reluz. Tá? Essa flor aqui. Não tem o passo a passo, mas vocês podem procurar aí no YouTube. Tem vários passo a passo dessa flor aqui. Ela é linda. Tá? Esse trilho de mesa também tem vários passo a passo no YouTube. É só vocês estarem procurando aí, pesquisando por trilho de mesa, tá? E tem vários passo a passo aí. Ele é lindo, super fácil de fazer. Eu só adaptei a flor aqui, tá certo? Esse também eu utilizei. O soberano, tá? Na cor cru, ordem 6. E aqui eu usei sobrinhas de barbante Apolo na numeração 6, tá? Muito lindo ficou esse trilho também. Também é para 6 cadeiras. Tá? Olha que lindo, pessoal. Então, fica a dica aí pra vocês, ó. Dá pra... Tranquilo pra utilizar sobrinhas pra estar fazendo os squares também, ó. E não precisa ser todos os squares da mesma cor. Ó, tá vendo? Eu mesclei dois castanho e dois mescladinho. Então, ficou bem bonita aí a composição, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha, pessoal. Bem bonito. Tá bom? Fica essa dica aí pra vocês estarem utilizando as sobrinhas aí de vocês. O próximo foi esse preto aqui, gente. Também ficou um espetáculo. Esse preto, pessoal, eu fiz uma produção bem grande dele. É... Eu vendi bastante desse trilho na cor preta, tá? Vou deixar uma fotinha aqui, ó, passando pra vocês. Pra vocês conferirem aí. Gente, foi uma encomenda linda essa encomenda que eu fiz. Muito linda. E foi uma encomenda, assim, super prazerosa de fazer. Porque esse trilho é maravilhoso, super rápido de fazer também. E muito gostoso de fazer. Aqui eu utilizei o zebra, tá? Então, vou deixar todos os links aí pra vocês. Tá bom? É... Eu utilizei aqui o barbante cru. O soberano cru, na ordem 6. Utilizei o preto, também, na ordem 6. O meinho, também, eu utilizei o zebra, tá? Pra estar fazendo. Olha que gracinha, também, que ficou. Muito lindo, né? Eu também fiz... Pra esse tamanho aqui, eu também fiz pra uma mesa de 8 cadeiras. Tá? E fiz, também, pra mesa de 6 cadeiras. Eu vou deixar passando os takezinhos aqui, pra vocês estarem conferindo também. Tá bom, pessoal? Vou passar os takes aí pra vocês. E daí, eu volto com vocês pra falar medidas e o meu valor de venda. Tá certo? Então, pessoal, vocês conferiram aí toda a minha produção, tá? Pra 6 cadeiras. É... Os trilhos de 6 cadeiras e um trilho de 8 cadeiras. E... É... Também... Eu vou falar aqui pra vocês, agora, o... A medida, tá, pessoal? Esse aqui, pra... Pra 6 cadeiras, ele fica medindo 1,5m, tá, pessoal? 1,5m por 35 de largura, tá? Então, ele é uma medida bem bacana aí. É um trilho que atende super bem aí. Uma mesa de 6 cadeiras, tá? E eu faço com ele com 1, 2, 3, 4 módulos, tá? Pra... Pra uma mesa de 6 cadeiras. E pra mesa de 8 cadeiras, como vocês viram aí, ó... Eu faço ele com 5 módulos, tá certo? Então, ó... Fica bem bonito. Linda essa produção, tá? Esse é um trilho aqui que eu gosto muito de ter na pronta entrega. Porque ele vende bastante, tá, pessoal? Ele sai super bem. Então, é um trilho que vale super a pena sempre ter... É... Pelo menos uma peça aí na pronta entrega, tá bom? Vale super a pena. Eu gosto de ter bastante cor. Pra estar oferecendo bastante variedade aí pras minhas clientes, tá bom? Então, pessoal, vou pesar ele aqui agora com vocês. Pra vocês verem quanto que ele ficou pesando, tá certo? Já liguei aqui minha balança. E eu vou pesar ele aqui com vocês, ó. Já tá certinho aqui, ó. Vou só pôr um caderno aqui pra poder equilibrar o peso, tá? Vou dar um atar aqui. E eu vou pesar o preto aqui pra vocês verem quanto que ele fica pesando mais ou menos, tá, pessoal? Olha. 598 gramas. Tá bom? Então, é... Vale super a pena aí. Tá instável a balança porque tá na cama, né? Mas é... 598 gramas. Então, é um... Um modelo aí super econômico, né? E que vale super a pena aí vocês estarem oferecendo pras clientes, né, gente? Além de ser lindo também, né? Então, é... Fica a dica aí pra vocês desse trilho maravilhoso, tá certo? O meu valor de venda, pessoal, pra esse tamanho aqui de 6 cadeiras é de 160 reais. E eu vendo super bem, tá bom? A esse valor aí. Não tomem o meu preço como preço final de vocês. Sempre calculem aí quanto que vocês gastam de material, de tempo de execução. Tudo certinho pra vocês não perderem na hora de falar aí o valor pra cliente, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like aí pra mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E todos os links dos materiais que eu utilizei pra fazer essas peças aqui vai estar na descrição do vídeo pra você que quer acessar aí, ter acesso aos materiais, tá bom? Então, pessoal, um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho